Olá José Con, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Geralmente quando danças, nota-se em ti os movimentos de Michael Jackson. És fã dele? Sou fã número um, eu acho que tantos outros também como são. A princípio, as primeiras danças que eu estava a fazer era o estilo Michael Jackson. Eu bebi muito desse estilo e quando vim cá para Luanda, comecei já a fazer hip-hop e alguns outros estilos como reggae e um bocadinho de balenho, mas só que não foi bem proficiado assim. O prêmio deste ano é América, acha que chegas lá? Muitos de nós estamos assim confusos, mas temos que meter tudo em frente. Calma aí, calma aí. Do you speak English? Não, mas eu só quero dar uma força aqui. Força, José! Dizes que eu já não sou nada Pensas que eu já acabei enganar-te Tenho muito pra te Mostrar o que tu pensas de mim Guarda que eu não preciso de ouvir A minha vida não depende do Que tu pensas Eu sou o que eu sou Não o que queres que eu seja, baby Tenha o meu flow Lembra-se Lembra-se Eu sou o que eu sou Não o que queres que eu seja, baby Tenha o meu flow Lembra-se de mim Uau, 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 uau Sola-se Trabalo-se A minha vida não é Agora a minha vida nunca está Emmerma-se É bem A minha vida não é A minha vida não é É e então